Best for Soil. Rotação de culturas. Informação prática. Olá, eu sou a Saskia e trabalho na Delphi, um serviço de pesquisa e consultoria para a agricultura. Uma boa rotação de culturas é de grande importância para gerir uma boa saúde do solo. Como fazer e tudo o que isso envolve pode ser visto neste vídeo do Best for Soil. Uma boa rotação pode ajudar a evitar danos nas culturas por pragas e doenças e ao mesmo tempo aumentar e manter a saúde do solo. Além da prevenção de pragas e doenças, desempenha ainda um papel importante na fertilidade e estrutura do solo. A rotação de culturas é uma ordem planeada para o cultivo de culturas específicas no mesmo campo. A cultura seguinte pertence a uma família diferente, a fim de suprimir doenças e nematodes transmitidos pelo solo. Uma rotação pode ser muito simples, mas quanto mais diversificada, mais benefícios trará. Com a condição prévia de que as culturas específicas sejam usadas na sequência e proporção corretas. Para projetar uma adequada rotação de culturas, é importante entender os processos subjacentes e seguir as etapas corretas. As doenças e nematodes do solo requerem uma planta hospedeira sustentável para sobreviverem e se multiplicarem. Eles podem se multiplicar dentro ou sobre a planta hospedeira infetada. Após a colheita, os resíduos das culturas e as plantas mortas conterão potencialmente grandes quantidades de patogênicos e nematodes. Com a decomposição das plantas e resíduos da cultura, eles ficarão retidos no solo, aumentando assim o nível de infestação do solo. Isto aumenta a pressão sobre a próxima colheita, a ponta do seu cultivo possivelmente deixar de ser viável economicamente. Esse ciclo contínuo pode ser interrompido pelo cultivo de uma cultura não hospedeira não suscetível às doenças e nematodes presentes no solo. Essa ação aproveita fatores naturais como a inanição do patogênico ou antagonismo por micro-organismos benéficos do solo, o que significa que as populações de patogênicos e nematodes diminuirão até o ponto em que as culturas potencialmente suscetíveis possam ser cultivadas com sucesso novamente no mesmo solo. Uma boa rotação de culturas evita que pragas e doenças atinjam uma densidade populacional tal que afeta o rendimento e a qualidade da colheita, o que resultaria numa perda econômica para o agricultor. Isto aumenta ou preserva a saúde do solo e, portanto, ajuda a manter a rentabilidade da cultura. Antes de tudo, uma boa rotação de culturas é adaptada às condições locais. Além das oportunidades de mercado e do tipo de solo, o nível de infestação de doenças e pragas presentes determina o esquema de rotação. A determinação do nível de infestação do solo por nematodes é relativamente fácil e, em muitos países, os laboratórios públicos ou privados oferecem esse tipo de serviços. Por outro lado, existem apenas alguns métodos para fungos patogênicos do solo, como, por exemplo, para o verticílium, e essa análise está apenas disponível num número limitado de países. Portanto, uma rotação é especialmente importante para gerir doenças causadas por fungos no solo. Deve ser levada em consideração a diversidade de hospedeiros para doenças e nematodes veiculados pelo solo. Algumas doenças e nematodes têm uma gama de hospedeiros bastante estreita, nomeadamente os nematodes do quisto da batateira, enquanto outros têm uma ampla variedade de hospedeiros, como o trigodoros SPP. O projeto da rotação de culturas é altamente dependente das culturas e das doenças ou nematodes já presentes no campo. Aqui, projetaremos uma boa rotação de culturas com a ajuda do Banco de Dados Best for Soil. O nosso exemplo é um campo com solo aronoso no norte da Europa. Temos uma rotação de 8 anos. As principais culturas são batata, cebola e cenoura. As doenças e os nematodes típicos do solo e dessas culturas são verticílium dahlia, sclerotinia, sclerócio, fusarium, pomaterrestris, alternária radicina, nematodes de vida livre, os nematodes pratilencos penetrans e tricodoros SPP. Nesta rotação cultivamos batata duas vezes, sendo as outras culturas beterraba sacarina, repolho e trigo de inverno com centeio como adubo verde. Uma regra geral para a frequência é não cultivar uma espécie mais de uma vez em dois ou mais anos. Para muitas espécies, porém, é necessário um período mais longo. Nesta rotação, por exemplo, a batata como cultura principal é alternada por três sequências de outras espécies. A análise do solo e as observações das culturas anteriores revelam que os seguintes nematodes estão presentes no campo. O nematode pratilencos penetrans e o nematode tricodoros SPP. O nível do nematode pratilencos penetrans está acima do nível econômico de ataque, NEA. Assim sendo, analisamos o banco de dados Best for Soil para ver quais as plantas não hospedeiras que podemos cultivar. Após o preenchimento da nossa proposta de rotação, o esquema mostra em que nível um nematode pode multiplicar-se nas culturas selecionadas e em que nível é que as culturas sofrem com o nematode. Como se pode ver aqui, o tricodoros nem sempre é prejudicial, mas multiplica-se em todas as culturas. Assim, decidimos introduzir a planta de cobertura Tageta Spatula, uma vez que ela liberta uma substância letal para pratilencos quando estes nematodes penetram na planta. Observamos que outra fraqueza do nosso plano é a sequência do trigo de inverno e a escolha do centeio, porque o protilencos multiplica-se bastante no centeio e muito pouco na beterraba sacarina. Melhores opções em vez de centeio são a aveia japonesa e a cevada de verão. Por isso, decidimos trocar a beterraba com a cevada de verão e substituir o centeio pela aveia japonesa e as tagetas como adubo verde. Este é um exemplo de uma rotação de cultura melhorada. Na ficha informativa da Best for Soil sobre a rotação de culturas, encontrará mais exemplos de modelos de rotação. Como exemplo de uma rotação típica no norte da Europa, temos o trigo de inverno, batata e sementes de coza oleaginosa de inverno. Outras considerações na projeção de uma rotação de culturas serão discutidas brevemente neste vídeo. Algumas culturas são cultivadas umas a seguir às outras para complementar as necessidades umas das outras. Uma cultura de leguminosas forrageiras, que fixa nitrogênio, pode ser cultivada antes de uma cultura que exige altos níveis de nitrogênio. Uma cultura de raízes profundas, como a cevada de verão, pode ser cultivada após uma cultura como a beterraba sacarina para melhorar a estrutura do solo e a infiltração de água. As culturas de raiz profunda também devolvem nutrientes que foram lixiviados para as camadas mais profundas do solo. Em vez de deixar o solo nu após a colheita de cultura principal, pode cultivar plantas de cobertura depois de todas as culturas colhidas até ao 1º de outubro. Esteja consciente que também para as culturas de cobertura deve considerar os níveis de nematodes em relação às plantas hospedeiras e não hospedeiras. As culturas de cobertura evitam a lixiviação de nutrientes, deixam resíduos para manter os níveis de matéria orgânica do solo, eles protegem a superfície do solo e alimentam a rede alimentar do solo. As culturas de cobertura também promovem a formação de agregados de solo altamente estáveis que resistem à erosão devido a fortes chuvas e ventos. Aprenda mais sobre as culturas de cobertura nos vídeos Best for Soil sobre culturas de cobertura e adubos verdes. Para tirar o máximo de proveito da sua rotação, sempre que possível, integre outras práticas como as culturas de cobertura. De qualquer forma, considere quais os nematodes e doenças parasitárias que existem ou espera que possam vir a existir e ajuste a sua rotação, escolhendo a cultura de cobertura, adubo verde, adequado para reduzi-los. A base de dados Best for Soil pode ser usada para escolher a cultura certa para a sua situação, para projetar uma boa rotação de culturas. A base de dados Best for Soil pode ser usada para escolher a cultura certa para uma das costuras de cobertura. Obrigado.